07, queixoso pode estar em apartamento no 1º andar. 310-11, tenho o endereço 73225. Equipe 3 para a central, carro 7-8 respondendo a chamada na Washington Square. A CIDADE NO BRASIL 315-11, tenho o nome dektor. Para o esmeralho de Power. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não! Não, não! Onde eu estou? O que é isso? Eu me sinto... Puxa... Isso é muito bom! Isso é bom demais!